Jesus chegou na região dos Gezarenos. Um homem possuído por um demônio saiu de um cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, feria-se com pedras e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Conforme descrição acima, tratava-se de um doente discriminado, marginalizado, tido como louco, perigoso, possuído pelo demônio. Mas Jesus não teve medo dele, não se desviou e nem escapou dele, ao invés, parou, deu-lhe atenção e o curou. A atitude bondosa de Jesus nos ensina como devemos nos relacionar com todos os tipos de pessoas, especialmente as discriminadas.